Já está de novo, mas em um lugar que eu não vi Você não pensa que vai existir E eu não vou passar em falar de novo Já ninguém, ninguém vai te dizer que eu te amo E os momentos que tem esses nós passamos Se morrer, se não morrer, deixou-me de luz E ao morrer, sozinho, exigem seus restos Abraça, desce, 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 desce Lembre-se o meu sentimento e o meu calor Senhor, agora é o que posso soñar Sentir os braços do nosso aberto a minha E eu não vou passar em falar de novo E eu não vou passar em falar de novo E ao morrer, sozinho, exigem seus restos Abraça, desce, 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 desce Abraça, desce, 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 desce E eu não vou passar em falar de novo Amém.